Daniese Santiago E não importa o que passe, te prometo vou te amar É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti Por ti Daniese Santiago Se algum dia desesperada, eu bater na sua casa É que eu não te esqueço, e também já desisti É que passou toda a minha raiva, eu quero viver essa vida louca E não importa o que passe, te prometo vou te amar É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria70 Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti Pois é Pois é Obrigado.